Fechar Smart Fechadura Travando, aguarde Google Abrir Smart Fechadura Você pode informar o código de segurança? 2525 Sem problemas, desbloqueando Smart Fechadura Fala meus amigos e amigas, tudo tranquilo? Aqui é Melk e vamos para mais um vídeo de Casa Inteligente na Prática Esse aqui é uma Smart Fechadura, uma fechadura inteligente da Positivo Na verdade, aqui nessa caixa tem um kit Que além de ver a fechadura Vem também um sensor de abertura de porta e janela E um Smart Hub, que é um Hub Bluetooth Mesh na verdade E uma vez conectada a esse Hub Essa fechadura vai permitir você fazer a abertura e o fechamento da sua porta Você estando em casa ou em qualquer outro local fora de casa através do aplicativo Vai permitir o acionamento por comando de voz Utilizando a Alexa ou Google Ela vem com a bateria que tem uma autonomia de até 6 meses de duração E tem a proposta de você fazer a instalação dela Sem precisar fazer furos adicionais na sua porta Justamente no vídeo de hoje Nós vamos ver os itens que vêm aqui dentro dessa caixa E vamos fazer juntos todo o processo de instalação e configuração Então, vamos comigo Vou deixar o link aqui na descrição De onde você pode adquirir esse dispositivo E também vou deixar o link do nosso grupo de ofertas no WhatsApp Onde sempre que tem oferta de dispositivos inteligentes Nós postamos lá Então, dá uma conferida aí Vamos ver agora os itens que vêm aqui dentro dessa caixa Tem aqui essa régua Que nós vamos utilizar para medir o tamanho do miolo Do cilindro, na verdade, da fechadura Temos aqui sensor de porta e janela É um dispositivo que você vai colocar ali grudado na porta Para ele identificar se a porta está aberta ou fechada Inclusive, eu já trouxe vídeo sobre dispositivo semelhante aqui Vou deixar aí nos cards e na descrição Caso você queira conhecer mais esse tipo de dispositivo Temos aqui o hub Que vai servir para conectar tanto o sensor de porta e janela Como a própria fechadura Permitindo que a gente possa acessar pelo aplicativo de qualquer local Mesmo estando fora de casa O cabo USB que liga no hub E a tomada A fechadura em si Que você vai conectar ali do lado de dentro da porta Ela que encaixa ali na fechadura A gente vai fazer isso já já E ele vai fazer o controle de abrir e fechar Ela tem esse botão aqui também Que serve para você abrir e fechar Fazer pareamento Aqui dentro Nós temos a bateria dela aqui É uma bateria de 5 volts Tá? E já vem com um cabinho Que você vai conectar aqui do lado Para poder carregar a bateria Assim que você comprar É importante você dar uma primeira carga completa Nessa bateria Porque ela vem somente com meia carga Aqui é o cilindro principal Cilindro base Digamos assim O cabo para carregar a bateria Os extensores aqui do cilindro Aqui é o acabamento da fechadura Depois que nós estivermos com o cilindro No tamanho correto Eu venho com ela aqui E coloco aqui para dar o acabamento E aqui todos os parafusos que vamos precisar O acabamento Para a fechadura Para o lado externo da fechadura Aqui são os pinos Que nós vamos utilizar Para poder fixar As partes aqui do cilindro Temos aqui chaves Se todas as formas de abertura Para essa fechadura falhar Ainda assim Você pode abrir com as chaves E agora nós vamos para a parte prática de fato Instalar a fechadura Smart Está aqui a fechadura Onde eu vou fazer a instalação E aqui o primeiro ponto de atenção Você precisa verificar Se a sua fechadura é compatível Na verdade se o cilindro dela é compatível Onde você consegue checar isso No próprio site da Positivo Eles tem uma lista com as fechaduras compatíveis Mas eu também vou deixar essa lista aqui do lado Essa minha aqui é da marca Pado Mas independente da marca Verifica se o tamanho do cilindro Bate com algum dos tamanhos Que está descrito aqui na lista do lado Se coincidir Então essa fechadura Vai funcionar para a sua porta assim Esse parafuso daqui Ele é justamente o parafuso Que mantém o cilindro no local Tirou ele O cilindro sai O cilindro original aqui Da minha porta tá E o que eu vou fazer É posicionar Esse buraquinho aqui ó No zero da régua E agora eu monto Utilizando o cilindro Da minha fechadura inteligente Posiciono o buraquinho aqui no zero E eu preciso fazer com que Esse cilindro fique No mesmo tamanho desse aqui Eu tenho aqui o adaptador A E o adaptador B Que é o maior E dando uma olhada aqui rápida Eu já consigo perceber Que o adaptador A Vai ser o tamanho suficiente Para poder fixar os adaptadores Eu tenho justamente Aquelas barrinhas Que se você observar Ela tem um número aqui em cima Que vai de 1 a 5 Que é justamente os números Que eu tenho aqui embaixo Como eu vou utilizar o adaptador A Então a barra que eu vou utilizar Para fixar ele É a de número 3 Coloco aqui E venho Com o adaptador A E posiciono Beleza? E observe que agora Eu tenho os dois cilindros Do mesmo tamanho Eu posso inclusive Já colocar O acabamento E para colocar o acabamento Vou utilizar justamente A barrinha de número 1 Feito isso Agora eu venho com os parafusos Que vem ali na caixa Coloco aqui Nos buracos aqui E utilizo a chave L Que veio Para poder apertar E agora eu preciso fazer de todos Vou fazer de todos aqui E já já volto Para a gente continuar Colocar o cilindro aqui E venho com o parafuso Para poder acertar aqui Para testar Eu vou usar a chave Só para ver se o cilindro Está abrindo normalmente Vamos instalar A fechadura do lado de cá Já tirei o adesivo E agora eu encaixo Aqui na parte interna Da porta A parte interna Aqui do cilindro Dá uma pressionada aqui Se eu apertar E rodar aqui Ele já gira A chave Caso a bateria Descarregue Algo do tipo Você pressiona E gira Ele vai Abrir Ou fechar a sua porta Vamos fazer agora A configuração no aplicativo Primeiro Nós precisamos Configurar O hub bluetooth Ele já está Com a luz azul acesa Aqui A luz amarela Está piscando E agora Com o celular aqui na mão Vou entrar aqui No aplicativo Smart Life Vale lembrar que Eu estou utilizando O aplicativo Smart Life Porque ele é O aplicativo padrão Que eu uso aqui Para a maioria dos meus dispositivos De casa inteligente E como esses aparelhos Da marca Positivo Também funcionam Dentro desse aplicativo Então vou concentrar Tudo no local só Porém Se você quiser Você pode utilizar O aplicativo sim Da própria Positivo O passo a passo é o mesmo Basta eu clicar aqui em cima No botão de mais Adicionar dispositivos E ele já localizou aqui Muito rápido Adicionou Clico aqui em concluído Beleza E aqui já estou Dentro do hub E já vou fazer O reconhecimento Adicionar esse sensor De porta e janela Bluetooth nele Eu venho aqui no sensor Nesse buraquinho aqui Na parte de baixo Com a chavezinha que veio na caixa Aperto seguro Observe que ele começou a piscar Já está em modo de pareamento Volto aqui no aplicativo Dentro do smart hub Clico em procurar dispositivos E ele começa a fazer a varredura Pronto Localizou aqui Clico em concluído Concluído novamente A função dele A função dele é essa Detectar se a porta está aberta Ou fechada Já já vou criar uma automação Com ele Para quando a porta estiver fechada Ele já fechar automaticamente A fechadura E agora Para fazer a configuração dela Eu tiro essa tampa Venho aqui no botão de reset Aperto seguro Por cerca de 5 a 7 segundos Piscou aqui Já indica que está No modo de pareamento Volto no aplicativo Smart Life Adicionar dispositivo E ele já localizou aqui Clico no botão adicionar Clico no botão de mais Clico em concluído Antes da gente prosseguir Nós precisamos fazer A calibração da fechadura Eu venho aqui Nesses três pontinhos E eu preciso Nessa última opção Confirmar o sentido De abertura Da minha fechadura Nesse caso Meu aqui Permaneço Com esse aqui clicado Destrancar No sentido horário Que ela está destrancando Para o lado de cá E agora nós podemos fazer A calibração da fechadura E como é que funciona isso Você vai apertar O botão de reset uma vez Depois Três vezes seguidas E dentro do espaço De 30 segundos Mais ou menos Você vai apertar Por cerca de 5 segundos Esse botão de abertura E fechamento aqui Aperto o botão de reset uma vez Depois três vezes Um, dois, três Cinco segundos E nesse momento Ela está fazendo a calibração Perfeito Ela já identificou aqui Para fazer um teste rápido Aqui Ver se ficou tudo ok Vou apertar esse botão Aqui de abertura Apertar e segurar Por cerca de um segundo Para ele abrir E depois mais um segundo Para ele fechar Aperta e segura Abriu Aperta e segura Um segundo Fechou E vamos testar aqui Com o aplicativo Aperta e segura Abriu Aperta e segura Novamente Vou colocar a tampa De volta aqui Agora Voltando no aplicativo Eu vou voltar aqui Para a tela inicial Venho aqui No meu Smart Hub E vou adicionar A fechadura Dentro do Smart Hub Clico aqui Em adicionar a lista Seleciono fechadura Clico em ok E ele está fazendo a adição E por que fazer Esse procedimento Ela Sozinha Conectado via bluetooth No celular Você consegue abrir Pelo aplicativo Porém você não vai conseguir Abrir a distância Nem por comando de voz É justamente por isso Que existe O Smart Hub O Hub bluetooth Inclusive Para poder funcionar na Alexa A gente precisa fazer A liberação aqui Dentro do aplicativo E como a gente faz Eu vou entrar aqui Na fechadura Venho aqui Nesses três pontinhos E tem essa opção aqui Destrancar remotamente Por voz É aqui que eu autorizo Destrancar na Alexa E aqui eu vou Dar um código aqui Justamente por causa De segurança Nesse teste aqui Eu vou colocar Um, dois, três, quatro Só isso mesmo Repete o código Clica ok Pronto Feito isso A gente vai conseguir Dar o comando por voz Mas eu não vou mostrar Isso ainda Quero voltar aqui E mostrar algumas opções Que a gente tem aqui embaixo Nessa primeira opção aqui A gente consegue ver Todas as vezes Que alguém abriu Ou fechou A porta Nesse ícone Aqui ó Das pessoas A gente consegue autorizar Quem são Os membros da família Que você tem cadastrado Dentro do aplicativo Que vai ter direito A abrir essa porta Ou não Nesse terceiro ícone Aqui você pode clicar E adicionar Outros acessórios A fechadura Como por exemplo O Kpad Que vende Que vende no site Da Positivo Que você pode ter Mais uma forma ali Física de abrir A sua fechadura Eu vou adicionar Aqui na porta O sensor de abertura E fechamento Para que Ao ele identificar Que a porta foi fechada Automaticamente Ele trancar aqui Então vou Prender ele aqui Ele vem com um adesivo Isso aqui vai em um lado Da porta O outro pedaço Vai ali E agora aqui no aplicativo Ele identifica Quando a porta foi aberta Abriu aqui ó Ou quando a porta foi fechada Beleza E agora nós vamos criar A ação dentro do aplicativo Para que ela tranque Automaticamente Ao fechar a porta Venho aqui em cenas Clico aqui no botão de mais Quando o status Do dispositivo muda Vou escolher aqui ó O meu sensor Venho nessa terceira opção O sensor de porta Fechado Ou seja Quando ele fechar Aqui embaixo no então Clico em adicionar tarefa Executar dispositivo Vou escolher a fechadura Smart aqui Vou clicar aqui Nessa quinta opção aqui ó Fechar barra abrir E vou escolher fechar Guardar Próximo Pronto Agora é só clicar em guardar E vamos testar Vou abrir aqui a porta Ela já estava destrancada E vou fechar novamente E vou fechar novamente Beleza? O sensor detectou Que fechou a porta Ela trancou automaticamente Rotina funcionando Para eu conseguir fazer O comando por voz Através da Alexa Eu preciso primeiro Fazer uma configuração Lá dentro do aplicativo Venho aqui no aplicativo Da Alexa Clico aqui embaixo Em dispositivos E clico na opção Todos os dispositivos Localizei aqui ó Fechadura Smart Smart fechadura no caso Venho aqui em cima Nas configurações Desbloquear por aplicativo Eu ativo aqui E ele vai permitir Desbloquear Utilizando o aplicativo Da Alexa E agora ativo Essa segunda opção Destrancar por voz Clico aqui Ok Ele vai pedir o código Que eu coloquei lá No aplicativo Lembra aquele código? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Confirma duas vezes Depois eu vou alterar Esse código Beleza? E agora sim Eu posso fazer o comando Com a Alexa Alexa? Fechar Smart fechadura Travando Aguarde A Smart fechadura Está destrancada Ela bem vinha Ela falou uma coisa Mas fez outra Abri Smart fechadura Qual é seu código de voz Para a Smart fechadura? 1, 2, 3, 4 Destravando Aguarde A Smart fechadura Está trancada Enfim Vocês viram aqui Que funcionou Tem algum bug Tem algum bugzinho Aqui com a Alexa Porque ela está executando A ação Porém No final Ela diz aí Que o resultado Está ao inverso Mas está funcionando Se você fizer a pergunta Para a Alexa Depois que executou tudo Ela responde corretamente Vamos fazer um teste A Smart fechadura Vamos fazer o teste Google Fechar Smart fechadura Tudo bem Bloqueando Smart fechadura Google Abrir Smart fechadura Você pode informar O código de segurança? 2525 Sem problemas Desbloqueando Smart fechadura E está aí Abriu e fechou a porta Pediu código Por questão de segurança Funcionou perfeitamente E se você observou A fechadura Ela já foi reconhecida Automaticamente ali Dentro dos aplicativos Da Alexa e do Google Mas por quê? Porque antes Eu já fiz a vinculação prévia Do aplicativo Smart Life Com o aplicativo Dos assistentes de voz Se você não sabe Como fazer essa vinculação Estou deixando um vídeo Aqui nos cards E na descrição Que eu ensino Passo a passo E aproveita E já me conta aí Nos comentários O que você achou Desse dispositivo Da forma de instalar Do funcionamento dele Se você ainda tem Alguma dúvida E também vou deixar Um vídeo aqui Bem legal De outro dispositivo De caso inteligente Que acredito Que você vai gostar Bastante Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui Valeu